Buscando sonhos Aprender o destino Me põe a imaginar Como seria com você Tente visitar os dias difíceis Tentando achar a solução Pra nós dois Não deixar pra depois Pra te ter aqui Vem ficar comigo Vem mais que amigo Vem mais que amigo Ver o sol nascer Junto a ti Uma noite inteira De rua cheia Não sou nada Sem você aqui Buscando sonhos Realidades falsas de nós dois Querendo entender o destino Me põe a imaginar Como seria com você Noites encaro Dias difíceis Tentando achar a solução Pra nós dois Não deixar pra depois Não deixar pra depois Não deixar pra depois Eu partir Uma noite inteira Uma noite inteira De lua cheia Não sou nada Não sou nada Sem você aqui Uma noite inteira Uma noite inteira Uma noite inteira Uma noite inteira De lua cheia De lua cheia De lua cheia Não sou nada Sem você aqui Oh, oh, oh Oh, oh, oh De lua que eu não sou nada